A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considerado por aprovado e solicito sua subscrição. A presidência suspende o trabalho por tempo indeterminado. Decada aberta, vigente da terceira reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, terceira decisão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e deputadas que registrem suas presenças no pós-de-habilitação. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerado por aprovada e solicito sua subscrição. Finalidade desta reunião se destina a prestear a matéria constatada na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Então, eu não posso retirar, não? Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, a que possa retirar de pauta projeto por falta de pressuposto regimental. Tem a palavra... Ah, pois não. Seja o senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, solicita a retirada de pauta do PL 3276-2016, deputado Sargento Rodrigues. Está aprovado. Devolva o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.104-2015, turno único. Dispõe sobre a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens em Memória de Suas Vítimas. Autor, deputado Celíndio Citrocel. Relator, desígnio, deputado André Quintal. Pergunto, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer de vossa excelência. Perfeitamente. Com a palavra, luz do deputado, líder do bloco do governo, André Quintal. Projeto de lei 3.104-2015, pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Combate a Acidentes em Barragens e em Memória de Suas Vítimas, a ser comemorada anualmente na semana de 5 de novembro. Gostaríamos destacar a relevância da proposição em tela, sobretudo de seu significado no plano da iniciativa simbólica, o que sustenta sua motivação e sua pertinência, motivo pelo qual opinamos por sua aprovação. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.104-2015, em turno único, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os senhores deputados com a própria emenda, os com 50 aprovados. Sobre a mesma, o projeto de lei 1083, segundo turno, limita o acesso ao banco de dados constante em boletim de ocorrência. O presidente desígnio, o deputado João Leite, como relator. Daga, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Leite. A proposta em tela visa limitar o acesso aos dados constantes em boletim de ocorrência, com a previsão de medidas de proteção adotadas de ofício pela autoridade policial. Deputado João Leite. Pois não? Passo também a presença do trabalho, a vossa excelência, considerando também o projeto de minha autoria. Recebo e passo a emitir, então, o meu parecer. Vídeos e testemunhos de policiais civis, policiais, bombeiros militares e agentes de segurança penitenciais e sócio-educativos que participaram da lavratura do registro de eventos de defesa social. A tomou a nomenclatura dos antes denominados boletins de ocorrência. No decorrer da tramitação do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir-se o parecer. Pelo exposto, evidencia-se que o projeto de lei número 1083 é iniciativa relevante e pertinente e, com as emendas números 1 a 3 ao vencido, apresenta-se consistente e objetivo, inexistindo, pois, óbvio-se a sua aprovação pelo que merece receber apoio também no segundo turno. Em vista reduzido, somos pela aprovação no segundo turno do projeto, com as emendas números 1 a 3 abaixo apresentadas. Nos registros de eventos de defesa social REDES, a autoridade policial poderá, de ofício, de forma fundamentada, adotar as seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas, bem como aos policiais civis, policiais e bombeiros militares, agentes de segurança penitenciais e agentes sócio-educativos. Emenda número 2, desse é o inciso 1 do artigo 1 do vencido do primeiro turno, na seguinte redação. Artigo 1º, preservação de sua segurança em todos os atos sem prejuízo das providências contidas na lei federal número 9.807. Emenda número 3, acrescenta o inciso 2 do artigo 1 do vencido do primeiro turno, na expressão e seus advogados legalmente constituídos. É este o parecer? Está em discussão o parecer? Vai arrumar o papel. Incerce a discussão e votação o parecer. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 3078, segundo turno, altera a lei 11.404, de autoria do deputado Lafayette de Andrada. A presidência avoca a relatoria do projeto do deputado Lafayette de Andrada. Projeto de lei 3078, de autoria do deputado Lafayette de Andrada. Projeto de lei empíquia que pretende alterar a lei 11.404, que dispõe sobre as normas de execução penal e da outras providências. Provado em primeiro turno, com a emenda número 1, retorna agora ao projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno os termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 189 do regimento interno. A redação do vencido segue anexo a este parecer, conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do instrumento regimental. Conclusão, ante o exposto, opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 3078, na forma do substitutivo número 1, a seguir e apresentado ao vencido em primeiro turno. Substitutivo número 1, altera a lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que dispõe sobre normas de execução penal e dos providências. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. O parágrafo segundo. Os parágrafos segundo terceiro do artigo 72 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passo a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo segundo. A pessoa recolhida em prisão provisória, que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciária ou sócio educativo ou segurança sócio educativo do Estado, que ficará independente, distinto e isolado dos demais complexos penitenciários. Parágrafo terceiro. A garantia prevista no parágrafo segundo desse artigo, estende-se ao condenado em sentença transitada e julgada, que ao tempo do delito era policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança penitenciária ou agente de segurança sócio educativo do Estado. Artigo segundo. O capítulo do artigo 75 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a redação. Artigo 75. Devem ser previstas sessões independentes de segurança reforçada para internamento e condenação que tenha exercido função policial de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciária ou de agente de segurança sócio educativo e que por essa condição esteja ou possa vir a estar ameaçada em sua integridade física, bem como para internamento de condenado por crime de hondo e de rebelde ou opositor ao regime estabelecido. Isso é coisa de regime militar, rebelde. Artigo terceiro. O capítulo do artigo 81 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. No presídio e na cadeia pública haverá unidades independentes para a mulher, para o jovem adulto, para o preso que tenha exercido função policial de bombeiro militar, de agente de segurança penitenciária ou de agente de segurança sócio educativo e para o cumprimento de pena privativa, liberdade e limitação de final de semana. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados, com a própria, permaneço com cinco anos. Aprovado, parecer. Projeto de lei 1055-2015, em primeiro turno, dispõe sob o controle do desmonte de veículos do Estado de Minas Gerais e das providências. Considerando-se autor da matéria, eu, deputado João Leite, relator, passo a presidência do trabalho ao deputado João Leite. Recebo a presidência e passo a emitir o meu parecer. A proposição pretende coibir o desmanche ilegal de veículos e disciplinar a comercialização de autopeças usadas e recondicionadas, bem como a abertura e o funcionamento de desmonte de veículos. O projeto, além disso, busca fixar o dever do proprietário do desmanche e enviar relatório mensal de suas atividades ao Detran Minas Gerais, que fará publicar em jornais de grande circulação trimestralmente a relação dos veículos autorizados para desmonte, com a descrição do motivo de baixa e outros dados necessários à identificação dos veículos. A regulamentação estadual do desmonte de veículos automotores, da comercialização de peças automotivas usadas, busca essencialmente coibir os crimes de roubo e furto de veículos. Como se sabe, o desmanche ilegal de veículos é um componente-chave das organizações criminosas que atuam no roubo e no furto de veículos automotores. Diante da importância da matéria, opinamos pela aprovação da proposta. Em discussão, parecer. Inserce a discussão, em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. O projeto. Projeto de lei 1061 de 2015. A proposição em análise está em... Esse projeto dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado. Sugeri nova redação para o parágrafo 1 do artigo 2º e para o artigo 7º. Em ambas as alterações, visa-se, de grosso modo, incluir especificamente caixas eletrônicos com função de dispensação de papel moeda nos dispositivos mencionados. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1061 de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado a seguir. Substitutivo nº 1. Modifica a lei 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e das outras providências. Artigo 1º, parágrafo único do artigo 2º da lei 14.139 de dezembro, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. As normas texas previstas no inciso 3 do capte desse artigo incluirão instruções para instalação de equipamento para detectar e prevenir vazamento de gás, bem como de equipamento para detectar a fumaça resultante de explosão ou evento similar. Artigo 2º, o capte do artigo 7º da lei 14.139 de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, a pessoa física ou jurídica responsável pela comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico de aparelhos para detecção de fumaça resultante de explosão ou evento similar utilizados em edificação de uso coletivo deverá cadastrar o CBB do Corpo Bombeio Militar e Minas Gerais para exercício da atividade. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, este é o parecer, em discussão o parecer. Senhores deputados, cessa a discussão, em votação o parecer. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de Lei nº 1063, de 2015, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.560, de 2014, estabelece diretriz para a integração dos procedimentos a serem adotados pelos órgãos de segurança pública na lavratura do termo circunstanciado conforme previsto no artigo 69 da Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, visa atribuir competência à Polícia Militar de Minas Gerais para lavrar termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1063, de 2015, do primeiro turno, com a emenda nº 1 apresentada a seguir. Em discussão o parecer. Incerce a discussão e em votação. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1068, de 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei visa estabelecer o dever do Poder Público informar as vítimas de frações penais sobre a realização de determinados atos, especificamente a instauração e a conclusão do inquérito policial, sua remessa ao Poder Judiciário pela Polícia Civil. A decisão que recebe ou rejeita denúncia ou queixa-crime, o ato que acolhe ou rejeita o arquivamento do inquérito policial e o termo do prazo para oferecimento da ação penal. Para tanto, a proposição dispõe que tais comunicações serão feitas, por meio de notificação realizada mediante carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico, podendo ser dirigido aos familiares da vítima em caso de morte, minoridade ou desaparecimento. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do Projeto de Lei nº 1068, de 2015, em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. O Projeto de Lei nº 1.856, de 2015, em primeiro turno, proíbe, conforme especifica, a entrada em prédios públicos e estabelecimentos privados do Estado de pessoas que estejam usando capacete. Nós somos, pela aprovação... Passa a presidência aqui, esse é do... Passa a presidência ao deputado Sargento Rodrigues... Pode continuar o parecer. E continua o comparecer. Nós somos favoráveis com o substitutivo nº 1 que apresentamos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta que fica proibida a entrada e a permanência de pessoas usando capacete, gorro do tipo balaclava ou qualquer espécie de cobertura que oculte a face e que dificulte sua identificação ou reconhecimento em locais públicos ou abertos ao público, especialmente estabelecimentos comerciais, prédios e condomínios residenciais e comerciais, repartições públicas, agências bancárias, postos de combustível e estacionamentos. Parágrafo 1º. O disposto no CAP desse artigo não se aplica a vestimentas religiosas. Parágrafo 2º. Nos postos de combustível e estacionamentos, as pessoas referidas no CAP deverão atender ao disposto nessa lei imediatamente após estacionarem. Esta lei entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Nós estamos tendo cuidado aqui na proibição do capacete, do gorro balaclava, de isolar a questão da vestimenta religiosa, como a burca usada pelas muçulmanas. Nós estamos tendo esse cuidado, que é este o parecer. Em discussão, pode ser. Certo, em discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria, em menos que, em quando, aprovado, a presidência fez retirada a pau do projeto 3276. Passa ao deputado João Leite, projeto de lei 3652, dispõe sobre identificação dos compradores de tintas em aerosol. Autor, deputado Isauro Calais. O assinante tem a palavra. O projeto de lei, ao dispôr sobre identificação dos compradores de tintas em aerosol, visa, conforme evidenciado por sua justificação, combater a ação de pichadores que, utilizando essas tintas, causam degradação ao patrimônio público ou privado, bem como a poluição visual e degradação da paisagem urbana. Nós somos, portanto, pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.652, 2016, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria, em menos como se encontra. Pronto, aprovado. O projeto de lei nº 37.3, 2016, em primeiro turno, dispõe sobre registro de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. Passa a presidência, vossa excelência, considerando que vossa excelência também é o relator da matéria, e por ser matéria de minha iniciativa. Assumindo a presidência, a relatoria, o projeto de lei em tela pretende estabelecer que a Polícia Militar de Minas Gerais mantém um banco de dados pessoais de guardadores e lavadores de veículos no Estado. De acordo com a justificação do projeto, tem ocorrido um aumento alarmante da atuação de indivíduos nas ruas do Estado, que, passando-se por guardadores de veículos, praticam toda sorte de delitos. Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no primeiro turno, do projeto de lei nº 3.730, de 2016. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei nº 4116, de 2017, de Turuna, altera a lei nº 3.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades ao estabelecimento carcerário. Autor, deputado Val Anjo. A presidência avoca a relatoria. Obrigado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 4116, de 2017, relator. De autoria do deputado Val Anjo, o projeto de lei nº 3.955, de 27 de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades ao estabelecimento carcerário. E foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Direitos Humanos e Segurança Pública para receber e parecer. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela justiça, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda nº 1, que por ela apresentada por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos opiniou por sua aprovação com a emenda nº 1 da comissão antecedente. Cabe a essa comissão concluir, comissão impedir parecer quanto ao mérito da proposta consoante ao artigo 188, combinado com o artigo 102, deciso 15, do regimento interno. E eu não vou ficar lendo isso. Samuel. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 4116, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentada, e pela rejeição da emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, substitutivo nº 1, a crescente do expositivo à lei nº 3.955, de 20 de julho de 2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos carcerais. Assembleia Legislativa e Minas Gerais, decreto. Ficam acrescentados ao inciso 2 do artigo 2 da lei nº 3.955, de 20 de julho de 2001, a seguir a linha F, G e H. Artigo 2, inciso 2. A linha F, o membro da Comissão de Assuntos Carcerais da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, Associação Minas Gerais. A linha G, o membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, Associação Minas Gerais. A linha H, o membro do Conselho de Criminologia do Estado. Artigo 3, essa lei está em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria, permaneço 5 anos. Bom, aprovado. E agora? E essa aqui? Essa aqui já foi? E esse aqui também? Vamos dar aqui. A presidência agradece a presença dos ilusos deputados Luiz Tadeu Leite, líder da maioria, e do ilusos deputado André Quintal. A presidência informa, deputado João Leite, que amanhã nós temos uma reunião às 10h15h, e nós temos um projeto que a V. Exª é relator, que trata da transmissão de mais em tempo real à Polícia Militar pela FEBRABAN, pelos bancos, para facilitar o combate e a prevenção aos crimes contra estouro de caixas eletrônicos. Então, trata-se do projeto 4566. Esse é o projeto que está na pauta amanhã, às 10h15h. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião.